E aí 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 E olha Parece brincadeira né Não tô na Europa não viu Brasil Rodovia dos Bandeirantes Balança Jundiaí Coisa feia E aí 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 Tô escondendo de parte da moto aqui, ó, pra tomar uma pedrada na cabeça. Nossa, você tá doido, cara. Não tá de escondimento nesse padrão, ó. Tamanho do ovo. Eu tô escondido, rapaz. Por que você vai esconder a moto? Só não, eu tomei duas pedradas na cabeça ali, foi feia, coisa. Tamanho do ovo. Tamanho do ovo, rapaz. Aí, parinha, tá aí, ah, da chuvinha que deu aqui no bairro Marimbondo. Tô bem. Olha aí, ó, chuva de Deus. Vou tomei as maneiras, chuva de aí. Primeira vez que eu tô vendo isso na vida. Olha aí, pessoal. Olha aí. Que vem lá de cima, a nossa força não consegue evitar não, né? A força da natureza fez isso aqui, ó. Vocês tão vendo aí? Praticamente todo o telhado da casa. Olha aí. A plantação. Estão bem destruída. Olha aí. O gelo pra todo lado. Pedra muito grande aqui. Olha o tamanho da pedra que chegou a cortar até a mangueira de água. Ficou aos pedaços. Olha aí. Olha pra tudo isso aqui. Não adianta chorar, não, né? Deus é Deus. Força da natureza. Ai, 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 ai. Não adianta chorar, não, né? Oh, do Deus do céu. Olha isso, gente. Tô parando. Porque, graças a Deus, a gente não tava aqui nessa hora. Olha a plantação do pessoal, gente. Que dó. Tomara que não tenha estragado. Olha a chuva aqui no farol. Pedra de gelo. Temporal, gente. 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 Obrigado. 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 Deu uma chuva dessa aqui, sai muitos anos, hein, Marcelino? Pessoal, marimbondo, rapaz. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Olha aqui. Marimbondo, Arara, São Paulo, Brasil. Olha o que é pedra. Jesus amado. Olha a situação dos pássaros, gente, ó. Olha. Que situação, dá uma olhada. Olha que é papagaio. Olha que judiação, ó. Espera aí. Vamos ver. Estamos tentando salvar ainda uns aqui, ó. Olha. Que pena, hein, Gilson? Vamos ver aí, Gilson. Abre aí. Abre o papo, Gilson. Estão recolhendo os que estão machucados. Acho que tem os que machucados. Nele. Isso aí. É que foi, Gilson. Olha aí, ó. Ó. Tudo. E aí 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 a coisa foi feia gente, muita pedra, muita pedra